Vamo lá meu querido, vamos continuar aqui com o Parkway 6, 30 minutinhos aí pro episódio, então, vamo lá cara, vamo lá, eu vou direto logo pra fazer a missão principal, porque toda hora eu tô recebendo telefonema da Clara, tô ficando preocupado já, posso acontecer alguma coisa caso eu não atenda, então, vamo lá logo cara, eu vou cortar essa viagem aqui cara, vou cortar caminho, tá muito longo pela estrada, vamo os caras aqui, vamo de costume, Tá safe, tá safe, pô, mas tem galinha toda hora no meio da estrada, velho, elas spawnam do nada, vamo Aqui, aí de novo, pô, aí, mais galinha, velho, pô, tem muita galinha espalhada por aqui, velho Caraca, mas eu esqueci aqui, velho Ah, e mais galinha lá Tá vendo, daqui a pouco vai ter mais galinha de novo Até não vou seguir em frente, então não vai dar pra ver, mas... Eu tô achando que isso aqui é algum bug, velho Pau na muita galinha, velho Caraca, como é que eu vou chegar ali em cima, cara? Pô, eu já iniciei do lado achando que eu tava como? Pertinho Tô nada, tô nada Ah, mas eu tô pelo caminho certo, pô, tem nada pra eu tá safe, né? É por aqui Pô de lugar esse, cara Ai Meu Deus, velho Não faça isso, velho, já buguei o jogo Tipo, 30 minutos de jogo, já consegui bugar fazendo aquilo ali, velho, caindo sem querer Tá no primeiro game 3, velho Vou correr com as 6, mano Vou correr agora, mano Caraca, eu vou ter que subir por aqui, velho Calma aí que eu vou passar por aqui Manda Ele tá pegando Hum? Sobe aqui, herói Hoje é o dia Conheça a minha nova criança Daisy Diesel Dá gasolina pra ela E ela devolve diesel Mistura com a espuma E temos Napalm, baby Napalm Vou queimar o você tanto Que vai dar pra ver ele do espaço Abre as válvulas dela e vamos ver a menina trabalhar, que tal? Seja gentil Ela demora a confiar em estranhos Porra, esquisitão, velho Tenho que ativar o vaporizador, o destilador e a bomba É tipo fazer bebida, né? Traz bebida antiga, velho Deixa eu ver Abre esse aqui Ele trouxe esse aqui, cara Cara, esse aqui não vai aguentar pressão não, cara Esse aqui não vai aguentar pressão não, cara Tá, vai para as outras válvulas, deve ser lá embaixo, né? Eita, porra Como que você não aconteceu aqui, velho? Só falta uma Cara, vai tá onde a última? Foi Ativei aquela, ativei essa E eu dei uma máquina? As outras válvulas estão lá em cima, herói Tá lá em cima, cara Subi lá então, eu ativo Ah Bora da magia Não, 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 não Temos um problema Um problema gigante Então esse é o Achei que explodir tudo, velho. Dizem os franceses, é a pizza de resistência. Ah, e parece que o Chorizo gostou de você, não é não? É um bom sinal, herói. Esse aí demora pra confiar. Só toma cuidado, ele é meio patife. Beleza, herói. Hora de fazermos machina. Cara, só porque tu falou de Chorizo, eu vou pegar ele de novo aqui. Bora, Chorizo. É, encontra um circuito eletrônico. Olha lá, costa, velho. Correndo ali, olha o jacaré, velho. Vou ficar esperto nessas águas aqui, hein. Encontre um circuito eletrônico. A melhor é encontrar uma sala de controle na plataforma tetrolífera. Acho um pouco de magia do Phil. Porra, deixa eu ler, vai. Tem uma fazenda de crocodilos e tal, lá no litoral. Vai ficar perto um do outro, porra. Vem pra cá e depois vem pra lá. Fechou, então. Vai ser isso. Pô, venho pra cá. Vem pra cá e daí eu vou... Sigo viagem pra lá, mano. Vai ser isso. Tem erro, não. Porém, pra aproveitar a viagem... Né? Anda. Pra aproveitar a viagem, eu vou fazer uma secundária que tá ali na reta, velho. É bem simples. É só te pegar, parece que é uma garra de um... Uma garra de um... Um galo, velho. Uma galinha. Olha que as galinhas, velho. Mas tem galinha demais na estrada, né, não? Fica vendo, não vai passar... Dois minutos. Não passa dois minutos, tem mais. Pode marcar o que eu tô falando. Se eu continuar seguindo a estrada aqui, eu vou passar dois minutos. Eu não vou... Não vou seguir a estrada. Não, não vai dar pra seguir, não. Vou ter que entrar aqui, ó. Daqui a pouco dá pra ver de novo. Daqui a pouco serve. Um monte de galinha. Tá. É aqui. Tá, eu só vou fazer isso aqui porque eu tô na reta, hein, cara. Eu tô de passagem. Eu não vou passar aqui pra cá também. Depois tem que voltar aqui de novo. Então, já vem que faço tudo que tem que fazer, entendeu? Aí eu vou embora depois. Já era. Vou botar arma pra quem encontre um galo me atacando aqui. Na moral, se ela é atacada por uma galinha, vai ser demais, velho. Que conho. Nossa. Tem galo aqui. Tem galo aqui. Ah, moleque. Tem um galo cantando aqui, velho. Nossa, chorizo. Não faz isso, não, chorizo. Eu vou botar a vida sozinha, velho. Aberto. Aberto. Vamos falar abrida que fica feio, cara. Não existe isso. Bizarro. É franco, porra. O que é bizarro aqui é franco, porra. Entendeu? O cara, claro, essas seringas aqui é porque eles aplicavam anabolizante nos frangos, entendeu? Saiu o frango que cresce forte, então. Não tem nada de... Peguei a seringa do Eduardo. O suco tá pronto. Vou deixar tudo anotado, só por precaução. Dia 1. Aplicamos 30... Não sei o que é isso. É... Na metade dos galos. O resto fica pra depois. Dia 2. Não tá fazendo efeito. Tudo na mesma. Vou mudar pra 50 CC. Tem isso, velho. É a porra toda que se foda. Dia 3. Agora foi. Os comem merdas ficaram monstrão. Os galos foram pro pau. Tive até que se parar. Foi ser só vitória com esses pulos. É anabolizante pra galo, velho. Dia 4. Tô rico. Ninguém nem encostou nos meus galos. Foi um massacre. Até arranquei a espora do gusano e do elvis. Só pra esculachar o otário. Vou botar no meu galo mais boladão. Dia 5. A espora é boa mesmo. Depois já morreram... Dois já morreram. Os bichos são brabos. O idiota botou as esporas em um dos galos bombados dele. Caraca, moleque. Caraca, é o canabolizante da galinha, velho. Pra lutar, velho. Calma, Churis. Calma, Churis. Ele tem um galo aí. Então, na moral, 3 de distância de galo parece um boladão, hein? Dia 6. Eles não comem. Não sei por quê. Só gritam. Não consigo dormir. Dia 7. Trouxe carne. Vamos ver se eles comem. Se morrerem, eu me fudo. É muito maneiro essas historinhas, né, velho? O cara já está tudo anotadinho que nem no Skyrim, mano. Eu já joguei muito Skyrim, mano. Que lugar é esse, porra? Parece que peguei um elevador expresso pro inferno. Eu falei que aquele traidor e rodoemonta do Ramon tinha problema. Ele passa a perna na própria avó pra sair na frente. Te surpreende? Eu preciso dar o fora daqui. Se começar a sair galo das paredes, já era pra mim, cara. Só não vai embora sem as respostas do burdito. Que parulho foi esse, velho? Amor, eu falei brincando de ser atacado por galinha. Eu não vou ser atacado por galinha aqui, meu amor. Cunho! Ai! Que barulho foi esse, velho? Corre essa, velho? Corre! Ah, caceta! Que bicho fudido da porra! Eu não vou ser atacado por uma galinha, não, né? Mas tá de sacanagem, né, velho? Na moral, mano. Bom garoto, não me mata. Não, não. Que pariu, velho? Caraca, mano. Pô, se não fosse essa doze aqui eu tinha morrido, velho. Cacete, fudido, moleque. Porra, porra. Pô, tô sendo atacado por galinha, velho. Júlio do bunker? Só depois de eu nutir isso tudo, fudido. Caraca, mais aqui, velho. Não, eu vou fugir de galinha, moleque. Na moral, a galinha tá atacando o chorizo, velho. Mãe, mais galos. Corre, moleque. Fora daqui, caralho. Pô, galinha tá com o chorizo, cara. Levanta, chorizo, levanta. Fica rodando aí, não, porra. Pô, tem que meter o pé daqui, velho. Tem que sair correndo, cara. Vindo, galos malditos. Chorizo, moedido. Para Florizão, para Florizão. Ah, esse lugar fede a merda. Foi tipo a fuga das galinhas, cara. Só que... Bem diferente. Se eu morrer com uma galinha, eu fecho o jogo. Ai, porra. Eu subo essas porra. Correndo aqui. Ah, chorizo. Tu não ficou para trás, né? O que é chorizo? Pô, vou ter que voltar para pegar o chorizo, cara. Porra, galinha nojenta. Para o chorizo. Ai, porra. Morre, não morre. Porra, ele está ferido, velho. Porra, ele não está ferido. Pode ser um sinalzinho de cruz aquele ali em cima, que eu não entendi. Porra, porra. Porra, porra. Ai, eu sabia desde o início que essas galinhas rodando no meio do mapa aí não era boa coisa, cara. Tem tanto de galinha que tem aqui, moleque. Caraca, velho. Só que agora tem o galinho que eu mato, velho. Porra, o galo rei, porra. Porra, o galo rei, porra. Ah, merda. Chega a ser dourado, velho. Porra, porra. Porra. É galinha, é indígena, tudo que é canto, velho. Vamos sair fora daqui, chorizo. Tá, legal, legal, legal. Mas, você pegou as esporas, sim? Aham, peguei. E eu tô bem, sim. Obrigado. Gordito, ouviu essa? Isso, Dani, Papi tá aqui, balançando o traseiro de alegria. Agora volta logo. Pô, vai te lascar, mano. Vai tacar por galinha, cara. Baixaria, não é não? Pô, deixa de ser baixo, cara. Pô, galinha, mano. Pô, dá licença. Achei que ia ser um negócio tranquilinho. De nada as galinhas voando em mim, cara. Não, não entra mais nesse lugar, não, cara. Vambora, vambora. Vai pensar duas vezes quando eu vou me meter com esse negócio de rinha de galo aí, cara. Porra. Pô, tô passando do lado do banco aqui, velho. Sai de fora, velho. Vamos, vamos, vamos. É, vamos a cavalinho mesmo. Vamos embora a cavalo, vai. Tranquilinho. Encontro no circuito eletrônico e acho um pouco de magia do fio. Quebra, pra lá, quebra. Caraca, cavalo não é um cavalo, não é um tanque, velho. Não é bom que ele sai quebrando tudo, cara. Não é bom que ele sai quebrando tudo, não é um tanque, velho. Ele fica anabolizante, pô. Não aguenta ser suspense. O que eu tô procurando? Cabeça de crocodilo, herói. Sabe o chapéu? Como um mascote, é muito importante. Sabia que não devia ter perguntado. Não mesmo. É só fazer o que faz de melhor. Corre essa cara. Tranquilo, né? A cabeça de crocodilo. É o que tu quer? É... Compei. Ele sabe o que eu ando fazendo. Todos os dias os soldados vêm bater a minha porta pra fazer perguntas. Até ameaçaram me dar de comer a Beatriz. Beatriz. Meu amor, nunca me machucaria. Eles não a conhecem como eu. Se você contrair isso, saiba que tranquei tudo dentro da minha casa. Só existe uma chave. E ela está comigo. Amarrada no meu pulso. Partirei depois de dizer adeus a Beatriz. Deve ser um crocodilo a Beatriz. Eu só queria agradecer por toda a sua ajuda. Eu não teria conseguido nada disso se não tivesse me transportado para a plataforma de petróleo todas as noites. Foi divertido, não foi? Como vigilantes na escuridão. Beleza. Com esse tanto de soldado, será que ele conseguiu fugir? Um bicho grande vindo aqui, velho. Pô, deve ser jacaré, não é não? Ele está cheio de jacaré aqui, velho. Nem quero saber o que o Filho vai fazer com essa cabeça de crocodilo. Ixi, vai lá naquele... Pé, sim. Bom. Já estamos aqui, não estamos? Bora ver que barulhento. Porra, pintinho, cara. Tem pintinho, velho. Pô, foi atacado por uns 200 galinhas agora há pouco, velho. Não é aí. Ó. Caralho. Quanto crocodilo faminto, hein? É, cara. Tudo é que eu estou vivo, né? Ele só come galinha só, pô. Olha que pariu, o moleque está vindo atrás de mim. Fudeu. Ai. Fudeu. Cai na água não, já. Meu Deus do céu, moleque. Corri muito, o que é isso, velho? Caraca, eu não sabia o que eu comia, não, velho. Oh, mano. Mas isso foi perigoso, velho. Caralho. Quanto crocodilo deve ser o Luiz? Pinga. Alguma coisa grande arrancou o seu braço, Aceri. Cara, o crocodilo dá um carreiro atrás, velho. Eu não sabia que ele corria, não. Caraca, velho. Caraca. Pô, vai te lascar, pô. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca. Você deve ser a Beatriz. Chorizo, como é que tu entra aqui, Chorizo? Cara, quase que eu matei o Chorizo, velho. Essa deve ser a chave do esconderejo do seu namorado. Pena que você devorou ele, mas quem sou eu pra julgar? É, ele achou que não ia morrer pra ela, né? Tá achando, velho? Abra a porta da casa do Luiz. Cara, onde é que fica a casa desse cara, mano? É, Chorizo, tá tão bonitinho aí, hein? Apesar dessa água aqui é perigoso, cara. Nada de um jacaré aí te come. Cara, onde que fica? Ah, aqui. Não deve ter entrada certa aqui, mas eu preferi subir aqui. Não tem entrada certa, não, velho. Se eu falar que devia ter entrada certa, não tem, não, velho. Tem que se falar mesmo. Caxinha. Péuzinho. Para o meu amor. Corpo escamoso. Coração saltitante. Ah, na moral, esse cara tava... Isso tava mais pra uma via de mão única, sério. Pô, sério. O cara se apaixonou por um crocodilo, velho. Ah, tá de frascada, velho. Mais um dia... Mais uma história de amor e harem se fudida. O que vai dessas porra aí, pô? Tudo aí. Não! Caraca, velho. Riquei sem querer, velho. Ah, um prego, velho. Da onde que vem essas pistas de prego, cara? Tá, agora vamos pra... Agora pro outro, né? Encontrar um circuito eletrônico. Vamos encontrar um circuito eletrônico. Oh, meu Deus do céu, cara. O que que é isso daqui? Ah, nem que... Eu não voltei pro GTA Sananda assim. Esse carrinho. Ó, não queria me molhar, mas pelo jeito não vai ter jeito. Pelo jeito, velho. Aê, deu sim, pô. Não molhou o caramba, pô. Bora. Passa por baixo, passa por baixo. Passa não. Mas tem como passar por aqui sem... Não tem como, velho. Caraca. Caraca. O cara tem um... Um patrole brabo aqui. Puta que pariu, velho. Olha o... Não, 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 não. Não inventa, não inventa, não inventa, velho. Não inventa que tu vai correr atrás de... Fudeu, velho. Fudeu, fudeu, velho. Pô, se eu entrar na água é pior, velho. Passar por aqui, velho. Passar por aqui que tá safe. Ai! Ai! Tá atrás de mim, tá atrás de mim. Caraca, esse bicho corre demais, velho. Cadê o barco? Tem um barco aqui. Que bicho chato, mano. Caraca, o crocodilo aqui nesse jogo corre muito, mano. Tô acostumado com... Todos os crocodilos, os outros farquais, raramente eles saem da água, entendeu? Mas esse daqui mudaram. Esse daqui eles caminham na terra e te caçam, entendeu? Chega perto deles, o bicho vai atrás de tudo. Como? É de comer, velho. Tá no Red Dead? Tem uns crocodilos lá? Os bichos nem dão ideia pra tudo, velho. Pegando o farquais, os bichos correm atrás de si. Uma coisa muito... É muito legal, velho. É muito legal, velho. Porque antes não tem um crocodilo? Não faz, né? Tem um crocodilo lá. Tá, não faz. Agora não, velho. O crocodilo tá ferrado. Corre não pra ver. Fica dando bandeira. Parado lá no mapa, do lado dele. A gente tem certeza. Vou procurar peças numa plataforma de petróleo. Então são dois coelhos com uma caja dada. Garanta-se combustível pra liberdade. E vê se não explode o troço. Cada gota é crucial. É entendido. É entendido. Billy, tô na plataforma de petróleo. O que é pra procurar mesmo? Um circuito eletrônico. É tipo um pedaço de metal com umas coisas nele. Valeu. Ajudou muito. Não quero te pressar, mas a Daisy tá esperando. E ela não gosta de esperar. Essa válvula vai ajudar a drenar o petróleo e impedir uma explosão. Então vamos rodar, então. Prontinho. Aí eu rodo e explode a pessoa. Ah, mas não dá nem pra trocar tiro aqui, velho. Tudo é inflamável, né? O petróleo eu acho que é inflamável. Dá um tiro aqui, gente. É inflamável. É um negócio que a gente não para muito pra pensar, né? É inflamável aqui. Um alarme. Ah, não é isso, gente. Não é isso, gente. Fecha-se também, fecha-se também. Deixa eu acalar aqui que quem subir vai morrer, valeu? Valeu pra quem tá morto e joga. Nossa, mano. Acertei na cabeça do cara lá embaixo, velho. O cara viu, você não... Porra... Só pra ver. Sobe não, filho. Sobe não. Cai logo. Não, 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 não desce não, velho. Marocão. Para, tem coisa aqui dentro, não tem nesse container? Dá pra entrar aqui nesse container? Ah, dá pra entrar no container? Vai com o cara que tem muita coisa nesse container aqui, velho. Dentro dele. Vou cair, velho. Caraca, acertei, velho. Tomei tudo. Bom, tá bom demais, que isso. Ah, eu capturei, velho. Eu nem achei o que era pra fazer. Eu só fui lá e capturei. Tá bom. É o melhor do que eu esperado. Tá, é o melhor do que eu esperado, cara. Até que agora não está aqui. Agora sim, eu posso máscara tranquilo isso aqui, pô. Aí, que beleza. Aericópteros. Beijo. Certinho? Cara, ó. Olha isso. Tem coisa lá dentro, cara. Tem coisa lá dentro. Como é que eu arrasto isso aqui? Eu passo a esquina da esquina. Ah, meu garoto. Aqui, ó. Cara, como é que eu vou rodar esse braço aqui, cara? Olha aí. O que é isso? Porra. Depois de maior tempo que eu já tinha tirado, eles flodem. Olha lá. Como é que eu vou arrastar essa caixa aqui, entendeu? Ah, salão de controle, cara. Pera aí. Procurar a sala de controle. Depois eu falo com você, cara. Achei a paca. Segura, cara. Segura, cara. Fiquei sabendo de umas coisas cabeludas lá na fundição F.I. Escudo. Toma cuidado, mas qualquer metal que achar lá vai ajudar a gente. Sui, agradecido. Vai. Deve ter alguma forma de mover aquele negócio ali, cara. Só não sei como. Mas tem. Tem, né, cara? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vai. Olha a porta. Dá pra entrar dentro? Dá, né? Você parece bem. O filho do Carlos não tem lugar nesse acampamento. Falar do filho do Carlos não, cara. Nunca mais. Ah, mais uma placa. Boa. Ah, tá. Como é que é o procedimento? Conseguiu, mulher. Que lá embaixo levantando lá. Ah, mulher. Que isso aqui que eu tinha que fazer, velho? Porra. Nem apareceu a pessoa pra apertar o botão, hein? Eu só fui lá e apertei mesmo pra testar, velho. E deu pra interagir. Bom demais. Ah, é lá pra cima. Não é que não. Demais ainda. Pô, aqui tá cheio de item aqui dentro, cara. Aí, ó. O atestado da lesão de ontem não foi o bastante. Não sei o que vai ser. Tá todo mundo pouco segurando pra gente. Vamos morrer se continuarmos aqui. Simples assim. É, o seu fim de morrer não precisa nem ir mais não. Caraca, olha só. Copeta. Copeta. Bem. Conseguimos, né? Bom, é isso aí, mano. Eu vou estar encerrando por aqui. Já fizemos o que tinha que fazer. Agora já tem que voltar. Só tem que voltar pro... Pro fio, né? Só tem que voltar pra ele lá e... E vamos ver o que que acontece, né? Então eu quero deixar mais longo que isso daqui. Só vou aproveitar, cara, que eu tô aqui. Aqui, vendedor de armas do... João, João. Cara, eu vim pra cá e eu não vi vendedor de armas. Onde tá esse vendedor? Carlos Monteiro, velho valente. Cara, onde é que tá esse vendedor de armas? Fala aí. Será que ele tá na parte de cima? Sério, eu tenho que ver aonde tá esse vendedor de armas, velho. Não tá dando não, cara. Vou lá pra você também. Deve ter até embaixo, né? Mais um circuito. Aí, não tem vendedor de armas aqui, cara. Tu não vende armas, né? Tu só dá informação. Pegar aqui. Não tem onde comprar arma também. Onde é que eu vou comprar arma aqui, cara? Não tem ninguém que vende, mano. Pelo menos é pra ter alguma coisa aqui, ó. Não tem nada. Onde é que eu vou comprar uma coisa aqui? Não tem nada. É que eu vou comprar uma coisa aqui. Quem vai comprar uma coisa aqui? Boa-pa, não tem nada lá. E aqui tem um negócio de helicóptero e aqui é o de 22 armas. Era pra... Peraí, gente. Não, não, não. Ah, tinha que ter descido. Ainda bem que eu pulei na água, hein? Não, já pula. Vai na ignorância logo. Pula na água logo. É túnel. E aí? Pô, vendedor de armas, cara. Deve comprar. Ah, moleque. Tu tem as coisas boas, hein? Esse cara tem os negócios bons aqui, cara. Cochilinha. Supremo agressor. Injetor de turbo. Ah, roupinha top. Olha só, cara. Caraca. Olha. Bom. É, mano. É isso aí, velho. Achei o bendito.